Boas malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vlog, daqueles meus vlogs rápidos a ver com assuntos de ginásio. Vocês nos comentários têm apoiado esta ideia de ser mais um tema, lembrando, isto é um canal basicamente de carros e coisas de carros. Mas vocês estão a apoiar a ideia de eu ter um tema a ver com o ginásio, algumas dicas, a falar sobre suplementação. Eu também agora tenho o patrocínio da Prozis, junta-se útil ao agradável. O que é que eu vos vou falar hoje? Mais uma vez da alimentação. Esquecemos de fazer comida, não tivemos tempo, arrancámos para o trabalho e à última hora lá vai a gente com um colega almoçar ao shopping, comer hambúrgueres e pizzas, coisas assim. Ou então vai a um centro comercial, a um hipermercado e compra aquelas refeições já rápidas, pré-feitas. Ora, eu vou-vos dar uma opção de refeição pré-feita que a Prozis tem. São estas massas bolonhesa, são daquelas pré-feitas, não é o ideal de alimentação, não é, é sempre melhor um peitinho de frango, uma batatinha doce, uma massinha integral, um atum, salmão, sempre por aí, é sempre melhor. Mas, em vez de irmos comer um bolo ou um hambúrguer ou o que quer que seja, ou aquelas comidas rápidas que vêm nos IPM mercados, esta sendo uma comida rápida, é de alta qualidade e tem bastante proteína e pouca gordura, que é o que a gente quer. Ela por cada dose tem 12 gramas de proteína, 16 de carboidratos e apenas 1.3 de gorduras saturadas. Este produto é assim, não é o ideal, não, não é o ideal, mas para desenrascar a facada da dieta não é tão grande. Para acompanhar isto, temos também, eles também têm, também me enviaram para vos apresentar, as sopas, são umas sopas que também são sopas de alta qualidade e proteica. Por exemplo, esta sopa por cada dose tem 17 gramas de proteína, apenas 2 gramas de hidratos e 0.4 de gorduras saturadas. Ora, juntando estas duas, juntando estas duas, uma massa e uma sopa, vocês têm aqui 12 gramas de proteína, mais 17 gramas de proteína, com 16 gramas de hidratos e mais 2 gramas de hidratos. Dá uma refeição, pá, ligeira, não muito agressiva para a dieta, não falhamos muito nos objetivos, pá, e a última da hora pode ser bastante útil. Eu ando sempre com a minha malinha, vocês facilmente colocam aqui na bolsa de lado e transportam isto. Lembrando que eu, no meu Instagram, é onde vou colocar estas coisas cozinhadas. Eu agora vou fazer uma bolinhesa, bolinhese, pasta, e as sopas e vou colocar lá no meu Instagram como é que isto ficou. Já sabem-se, vou deixar na descrição também os links, também do meu Instagram e das outras redes sociais, a página, as plataformas de apoio e o código que é Yuri10. Se vocês quiserem comprar estes ou outros produtos, usem o código Yuri10 e dá-vos 10% de desconto. É sempre um desconto extra para pouparem dinheiro ou para poderem comprar mais material. Está malta? Fiquem bem, até ao próximo vídeo. Guys!